Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal da Escola Ninja WP. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma ferramenta muito legal para ajudar você a ter a mais performance aí para o seu site WordPress. Que a ferramenta é a Static Carry, que é um CDN open source para projetos. Não vou dizer nem para o WordPress, ele tem aqui funcionalidades para o WordPress, mas ele é para todo tipo de projeto, seja um PHP estático, seja um HTML, por aí vai. Então, o que é esse Static Carry aqui? Ele é um CDN, não confunda ele como um Cloudflare, porque o Cloudflare também é um CDN, mas o objetivo do Static Carry aqui é te permitir oferecer os seus arquivos estáticos através de uma nuvem de alta performance. aqui no caso, o CloudFront da Amazon e também o Google Cloud. Ou seja, o serviço da Static Carry é 100% gratuito e ele vai pegar as imagens do seu site WordPress, os arquivos JavaScripts, e vai enviar para a nuvem deles e aí vai fornecer o trabalho para você, tá bom? E qual que é o objetivo de você utilizar um CDN como esse? Mais performance para você, porque aí você desafoga as conexões que serão feitas no seu servidor de hospedagem. Então, eu vou dar um exemplo. Se você tem ali mil imagens no seu site, e aí eu tenho que abrir mil conexões no seu servidor de hospedagem, se você utiliza uma ferramenta como essa, você estará deixando de abrir mil conexões no seu servidor de hospedagem, beleza? Ela é 100% gratuita e a gente vai ver como é que ela funciona aqui na prática, ok? Então, basicamente, a gente pode clicar em iniciar e ela tem a opção que é o WordPress, tá bom? Eu vou deixar todos os links aqui abaixo, também na descrição desse vídeo, para que você possa visualizar, beleza? Então, nós vamos utilizar aqui, então, a nossa integração com o WordPress, tá? Já vou deixar o link aqui para você, ó, já estou aqui com o WordPress e, basicamente, eu vou digitar o meu e-mail aqui, atendimento, arroba, escola, ninja, WP, ponto com, ponto BR, meu domínio que é escola, ninja, WP, ponto com, ponto BR, eu sou proprietária, que é pessoal, eu vou gerar uma API. Veja que não tem burocracia para você gerar APIs aqui com o StatCelley, você não tem que criar conta nem nada, ele é open source, tá bom? Então, eu vou copiar essa API aqui agora, vou entrar aqui no site da escola ninja, WP, tá bom? E a gente vai fazer alguns testes aqui. É muito legal esse serviço, vale a pena você testar, para você que tem um site pequeno, um site médio, até mesmo um site grande, vale a pena você testar e ver se você vai ter bons resultados com o StatCelley. Então, eu vou adicionar novo aqui agora, porque eu vou precisar de adicionar o plugin do StatCelley aqui, tá bom? Então, vamos adicionar um novo plugin, e aí você vai colocar aqui, ó, StatCelley, StatCelley, vamos colocar ele aqui, e vamos ativar esse plugin aqui, ó, StatCelley Optimization CDN. Ele vai otimizar suas imagens e seus arquivos de JavaScript. Caso você queira uma otimização dos arquivos de CSS, eles pedem uma doação de um dólar, tá bom? Então, aí fica a seu critério. Então, vamos aqui instalar ele. É muito legal esse serviço. Então, eu vou agora clicar aqui embaixo, ó, StatCelley aqui embaixo. Vamos. Pronto. Agora eu vou colocar apenas a minha chave de API, não precisa de mexer aqui, e aqui eu vou marcar JavaScript, tá bom? Aqui você pode utilizar o GOM Patreon para você pegar todos os CSS, tá bom? Então, eu vou salvar essas alterações, e a gente vai fazer mais a outras melhorias aqui na parte de performance, tá bom? Então, vamos agora marcar na aba Speed, e aqui você tem a qualidade da imagem. Eu quero que todas as imagens sejam na qualidade de 85%. Eu quero que ele converta todas em WebP, tá bom? E aqui, ó, é no StatCelley, para ele não colocar essa opção, é nos meus arquivos JavaScript. Isso aqui você pode deixar desse jeito, ok? Legal. Agora nós vamos clicar em Extra, e aqui nós temos que eu quero que ele sirva o favicon com a nuvem do StatCelley, eu vou marcar esse Open Graph aqui, tá bom? Admin e no Carry String, eu quero que ele coloque isso aqui, tá bom? Strip Carry String, remover a Carry String aqui. A parte de Labs aqui, né, você pode encontrar mais algumas outras opções, que é, por exemplo, mudar o CDNJS aqui com as opções, e o Page Booster aqui, tá bom? Que é para trabalhar com a parte do Progressive Enhancement. Vou habilitar o Prefetching, que é coisas do Facebook e etc, tá bom? Vou marcar essa opção e no Tools aqui não tem nada mais aqui, ok? No Tools aqui não tem mais nada, é apenas alguns links externos aqui, beleza? Pronto, ele já está funcionando, a gente já pode testar, porque o seu funcionamento é quase que instantâneo. Olha só, o site da escola já está todo sendo servido por ele, e eu vou mostrar para você aqui, eu vou inspecionar o elemento, e olha só, as minhas imagens já vão ser carregadas, né? Vou pegar uma imagem aqui para que você possa ver, que ela está como background. Vamos pegar uma imagenzinha aqui para que você possa ver. Tem que ser uma imagem, não pode ser um ícone, né? Vamos ver se a gente consegue arrumar uma imagem aqui. Olha aqui, ó, arrumei uma imagem. Olha só a URL da minha imagem, como que ela está, ó. Ela está com cdn.statcari.com barra img, barra escola ninja WP, f alto, tá bom? Qualidade, o que é de qualidade, assinar o URL, o f aqui significa que é o webp, que ele está servindo em webp, tá bom? Então, significa que todas as imagens do meu site já estão sendo processadas pelo Statcari. Isso aqui é muito, muito, muito legal, tá bom? Olha só aqui, ó, só para você ver. Aqui, ó. Eu acabei de instalar ele e o processamento dele é instantâneo, tá bom? Então, fica aí essa dica de hoje aqui para o canal da Escola Ninja WP. Todos os detalhes para você saber estão aqui abaixo do vídeo, tá bom? Você pode ir lá e olhar também no comentário aqui. Também estou deixando, porque muita gente não lê a descrição do vídeo, eu estou deixando aqui no comentário, ok? Então, é isso aí. Utilize o Statcari, veja se vai funcionar para você, se você tiver algum problema. faça testes, né? E me diga aí nos comentários se funcionou bem para você, se não funcionou, se você teve problema, se você teve ganho de performance. Deixe aí seus comentários, que ele vai ajudar outras pessoas aqui do canal da Escola Ninja WP que se interessam por esse assunto. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.